Música Mas agora é a hora da gente falar sobre ética na sociedade com Samuel Sabino, que é filósofo e bioeticista e conversa conosco sobre o assunto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, a gente sabe que vive um momento onde a gente tem despertado para falar sobre o outro, né? Então a gente olha o nosso cenário político que é de fato caótico, a gente percebe o que a Lava Jafo tem trazido à tona de muitas coisas que a gente já imaginava. E aí a questão sobre caráter, princípios, moral acaba vindo à tona. Mas eu queria começar relembrando aquelas boas aulas de filosofia que eu tive na escola e na faculdade, porque o jornalismo tem filosofia lá. E eu queria pedir para você começar explicando para a gente o que é ética. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Pode ser. Posso te chamar de Jaque? Por favor. Então, olha que interessante. Antes de começar a dizer exatamente o que é ética, quando eu estabeleço uma relação com você, chamando por Jaque, já tem uma relação de carinho, de acolhimento. E nesse sentido, a nossa relação começa a ser erótica. Não no sentido sexual. Pode também se compreender dessa forma. Mas se há um acolhimento por amor ou por simplesmente reconhecer o outro, já começa o discurso da ética. E aí, respondendo o que seria ética. Dentro da academia, eu vi muito tipo de reflexão sobre ética. Mas o que eu entendi que ficou muito fácil? Tem várias perspectivas, mas uma que fica fácil para o povo entender. Ética seria para a teoria. E a moral seria a própria prática da teoria. Então, se nós estabelecemos que, por exemplo, é bom não mentir, que é uma ideia, a gente estabelece isso então como um princípio, será o discurso da ética. E toda vez que eu estiver lá na sociedade não mentindo, eu estou agindo moralmente, porque eu estou correspondendo à ética. Então, existem várias perspectivas. A mais fácil até hoje, para mim, ética é teoria e moral é prática. E quando as duas têm simetria, acontece a própria existência da ética. Eu tenho muitas perguntas, lógico, para te fazer. Eu acredito que os meus telespectadores também podem ligar agora, 011-3337-5886, 011-3337-5886, e fazer a sua pergunta ao vivo, esclarecendo a sua dúvida. A gente foi também às ruas de São Paulo para saber qual é a opinião das pessoas. A gente fala sobre corrupção e sobre alguns atos que muitas vezes nos assustam. É por isso que a nossa repórter, Jéssica Nunes, tem informações para a gente. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Ó, é difícil de entender, mas a ciência tenta explicar esse tipo de comportamento. Estudos científicos realizados em universidades de peso, como Harvard e Duck, nos Estados Unidos, revelam que as pessoas, independente da cor, do nível intelectual ou do partido político, agem de forma previsível quase sempre. E o que isso quer dizer? Que quando as pessoas têm oportunidade de serem desonestas e a probabilidade de serem pegas é bem pequena, a maioria pratica atos de desonestidade. E a pesquisa realizada com estudantes voluntários mostrou também que há uma tendência de roubar mais quando alguém do seu grupo ou partido ou do seu time também está roubando. Ou seja, deixam a ética totalmente de lado. A partir disso, eu quis saber das pessoas o que elas entendem por essa palavra que está no nosso dia a dia, que é ética. A gente conversou com umas pessoas aqui na Paulista e vamos ouvir o que elas disseram. Você já estudou sobre ética? Você sabe me dizer o que é? Não. Ética é a capacidade, aliás, é a obrigação de um profissional de atuar com responsabilidade perante a sociedade, a comunidade como um todo. Ética é a prática de, sei lá, de bem-estar, é a ética de convivência, na verdade, né? É uma regra de convivência, digamos assim. Você não colocar o seu interesse completamente na frente dos outros a ponto de prejudicá-los demais. Você pode ser ético e desonesto. Ética, pra mim, é quando as pessoas cumprem exatamente os direitos e seus deveres recíprocos, né? Sem depois achar que fizeram pra ganhar vantagem ou porque acham que o outro ficou devendo. É dentro de uma moral simples, normal, cumprir aquilo que o ser humano tem que cumprir. Ética? Olha, eu não entendo nada. O senhor já passou por alguma situação que alguém lhe faltou com ética? Várias. Você entra no metrô, você é uma pessoa idosa ou um deficiente ou qualquer coisa assim, ter uma pessoa de 20, 25 anos sentada na cadeira que seria dedicada a essa pessoa, ela não sai, é uma questão de ética de comportamento. Pode ter o entendimento de falta de ética, né? Mas assim, eu já sofri no sentido de pessoas acharem porque eu tô de terno, eu sou um segurança, por exemplo. Estou próximo ao shopping ou perto do shopping, a pessoa vem me perguntar onde fica tal loja. Então, esse constrangimento eu passo constantemente, assim, né? Por eu estar de terno e a pessoa achar que só porque eu sou negro eu tenho uma posição em uma classe menor, né? Diferenciada de outras pessoas que estão de terno. Eu fico zangada na Paulista porque eu só acho escada pra subir, eu não acho pra descer. Agora vou ver ali se tem elevador. Trabalha sempre ter aquele colega que puxa o seu tapete. É o que tá acontecendo na política, eles não tão agindo de acordo com a necessidade do povo. Pra mim é isso. Mas isso eu acho que desde as pequenas coisas, né? Num troco que você não devolve, né? Essas pequenas, que eu sempre comento, começa lá de baixo a pequena corrupção, né? Penso que a base de valores do nosso país é muito difusa, muito complexa na base. Em sua base, né? Eu acho que não tem uma educação voltada pra valores. Esse que é o grande ponto, né? Eu creio que se as famílias e as instituições também de educação se preocupassem em passar mais valores do que conteúdos, eu acho que nós teríamos um país melhor nesse sentido. Uma pessoa que entra na política hoje e ela tenta colocar uma posição ética, acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Porque tem muitos outros que acabam sendo corruptos e se ela não entrar nessa linha, nessa máfia, ela acaba sendo excluída dessas pessoas ou desse meio, né? Cada situação, né? E ainda falando de corrupção, um levantamento realizado pela ONG Transparência Internacional aponta que o Brasil fechou 2016 ocupando o lugar de número 76 no ranking sobre a percepção da corrupção no mundo. A lista, que contém 176 países, utiliza uma escala que varia de zero, que é altamente corrupto, a 100 pontos. Muito transparente. E no caso do Brasil, que fechou com 40 pontos, 2 a mais que em 2015, podemos dizer que 2016 foi um ano contra a corrupção. Foi mais transparente. Pois muitos escândalos de pessoas, políticos, que tiraram vantagem da sociedade de forma ilegal, tornaram-se manchete. E esperamos que daqui pra frente continue assim. Que haja uma postura mais ativa das autoridades quando o assunto é corrupção. Jaque. Olha só, muito obrigada, Jéssica. Amei ouvir um pouquinho a opinião das pessoas. E eu já volto aqui conversando e esclarecendo as dúvidas com o Samuel. Samuel, eu vou começar pelo Fint, foi a pesquisa que ela trouxe pra nós. Dois pontos, pode parecer pouco, mas a minha pergunta é, será que de fato a gente ter percebido o quanto repercutiram os assuntos sobre corrupção? As pessoas já irem pras ruas, tentarem, por exemplo, mudar o presidente, terem conseguido. Algumas alterações que a gente viu. Até mesmo do povo, fala, não, eu tô aqui lutando pelos meus direitos. Mas, então, em casa eu também tenho que me comportar diferente. Isso tem alguma relação com a pesquisa, na sua opinião, com o resultado? Tem, tem uma relação. Agora, eu queria fazer um convite pra gente pensar o seguinte. A ética, pra entender a ética na prática, a gente tem que sempre dar um passo pra trás. Pra depois poder olhar mais pra frente. Eu vou criar um cenário, tá? Quando a gente fala em ética, a gente pressupõe a existência humana, a existência dos animais e a existência da própria natureza. Nós estamos se relacionando com o homem, com os animais e com a natureza. Nesse sentido, se eu pegar, por exemplo, só a existência humana, eu vou entender, por exemplo, que ela se manifesta em conservação, bem-estar e felicidade. Conservação eu tenho de zero a cem, se zero acaba, é o fim da nossa existência física. A questão espiritual ou bem-estar está relacionada ao próprio espírito ou consciência. E a questão do bem-estar ao corpo. Quando eles oscilam entre estado positivo e negativo, você percebe a existência da ética. Se nós ficássemos sempre no lado positivo do ser, sempre com bem-estar, sempre feliz e sempre se conservando, não precisaria do discurso da ética, ok? Então eu tenho esse primeiro pressuposto. Agora, quando eu tenho todo esse movimento que está acontecendo no Brasil, as pessoas falam assim, nossa, existe uma crise na ética. É um pressuposto interessante. Agora, por que que se estabelece essa crise na ética? Porque muito que fazem, muito que escolhem lá quem delibera, delibera levando a grande população ao estado negativo, sem ficar filosofando na prática, do próprio ser. Então é como se levasse ao estado de infelicidade, ou o estado de mal-estar, ou muitas pessoas que na área da saúde, por exemplo, chegam a óbito, porque simplesmente o recurso não chegou até o hospital. E aí, um outro ponto interessante. Não há uma ética. Há diversas éticas. Por que há diversas éticas? Porque há diversas formas de interpretar as condutas. Agora, nós intuímos uma ética universal. E aí, só para trazer um pouco de um repertório, a ética que nós intuímos, sem muitas vezes saber, é a ética kantiana, a ética do universal. Aquele que reconhece a humanidade num todo. Aquele que reconhece o homem como um fim último e que tem dignidade. Vamos lá, vamos colocar isso aí na prática, no dia a dia? Vamos colocar isso na prática, porque o que eu percebo também, já que você está falando sobre esse negativo, sobre a insatisfação que a gente percebe, é que é lógico que a gente vai falar sobre a nossa ética, mas se a gente percebe os assuntos que nos chateiam, que nos machucam, por exemplo, no trabalho, ou com aquele amigo, com aquela amiga, muitas vezes foi porque ouvi uma coisa de um jeito que eu não gostei, me falaram alguma coisa que me deixou chateada. A maneira como a gente fala as coisas para o outro, ou como o outro fala as coisas para a gente, tem relação com isso tudo? Tem, isso é muito interessante. Porque olha só, tudo que eu vou falar de ética aqui, é um pressuposto, tá? É interessante não levar como uma verdade, mas como uma reflexão. Olha só, existem dois caminhos, a princípio, para se pensar a ética. Ou eu vou por empatia, que é uma questão, é uma existência dos mamíferos, ou eu vou por princípio. A empatia tenta se colocar no lugar do outro, hein? Isso, como por exemplo, a íntima compaixão do bom samaritano. Ali ele foi por empatia. A gente pode até ficar em conflito, será que ele agiu por princípio, porque a avó dele ensinou isso, ou ele agiu por empatia? Na verdade, a gente nunca vai saber. Mas o primeiro pressuposto é empatia. Então, por exemplo, eu gosto de você, eu tenho empatia por você. E o seu celular, que você usou agora há pouco, me apetece ter ele. Mas eu não vou pegar, porque eu tenho empatia. Agora, de um outro colega de trabalho, que eu não gosto, e eu não tenho empatia, eu posso ficar sujeito a uma ética para ele, por essa empatia. E aí a gente vai correr um risco. E aí, por exemplo, os políticos, ele não tem empatia pelo povo, porque muito desse povo, ele não conhece. E aí entra a segunda possibilidade de ética, que é essa ética universal do princípio. E aí, por exemplo, o Kant vai dizer assim, o filósofo Emmanuel Kant, se você não tiver empatia, ou inclinação, ou intenção egoísta, no caso positiva, então que você haja por princípio. Então, aí fica mais fácil entender a ética principialista. Então, mesmo que eu não tenha empatia, por amor ao princípio, farei tudo para manter o seu bem-estar. Então, eu não pego. É muito interessante isso que você está falando, porque a gente sabe que tem que amar todos e tudo mais, ok, mas a questão é, quando às vezes você tem que tomar uma decisão ali, você fala, não, não vou fazer isso com o fulano, porque ele é minha melhor amiga. Mas se a fulana não é essa melhor amiga, você pode falar, ah, então com ela eu faço. Está errado, né? Sim. Até porque, eu acho até que é meio complicado a gente falar sobre certo e errado. Eu quero te perguntar sobre caráter, sobre essa formação. É interessante, porque a gente, vou falar sobre dinheiro, já que a gente está falando sobre corrupção. Eu percebo que os pensamentos mudam muito. Embora a gente saiba aquilo que é de fato certo, é interessante como, quando duas pessoas nos contam de situações distintas. Então, não, eu na verdade pesei ali e fiz, porque eu acho que não tem nenhum problema. Aí o outro fala, mas como você fez isso? Está errado. De onde vem então essa certeza, esse princípio? Tá. Vamos lá. Antes de responder, eu vou dar aquele segundo, eu vou dar mais um passo para trás. Existem quatro perspectivas que a gente tem que levar em consideração para se pensar ética. Por exemplo, existe amor, moral, lei e barbárie. A sociedade, ela tem que transitar entre o amor, a moral e a barbárie. Quando eu estou amando, por exemplo, eu amo o meu irmão, então, toda a conduta que levo a ele, se é por amor, é muito garantido que ela será positiva. Mas eu não consigo amar todo mundo, então é necessário que eu haja na moral. E aí o que seria a moral? É uma conduta que copia o amor na ausência de amor. Mas também a moral nem sempre será garantida nas relações. E aí tem a lei para garantir. Então nós ficamos transitando entre essas três. Quando essas três não dão conta, é barbárie. E aí todo mundo paga um preço caro. Por exemplo, quando um político, eu estou trazendo essa questão, porque eu tenho alta. Quando um político não consegue agir por amor com a sua população, ele não consegue agir por moral, ou por princípio, o ético e tal, ou não respeita a lei, ele está em estado de barbárie. Porque nos hospitais, o dinheiro que não chegou, matou pessoas. Estado de barbárie. Ok. Aí você fala, Samuel, e o caráter? Bom, o caráter vai depender de alguns valores que os nossos avós nos ensinou. Mas tem um detalhe, uma grande provocação. O discurso da ética, por mais que nós venhamos a falar sobre ele, não existe nenhuma garantia. Porque qual é o pressuposto da ética? O livre-arbítrio. Até porque, quantas vezes a gente escuta mães falarem, eu eduquei os dois igual. Um virou bandido, o outro não, por exemplo. Não é verdade? Isso. Eu sei que idêntico é difícil de educar, mas circulou ali nos mesmos princípios, do pai, da mãe, talvez tenha frequentado a mesma escola, às vezes teve até o mesmo professor. E na hora de tomar uma atitude, aí lhe irmãos gêmeos, cada um toma uma na mesma situação, né? Exatamente. E aí o que você percebe? Você percebe que, por mais que os dois sejamos, digamos, eles sejam irmãos gêmeos e tenham a mesma formação, eles vão deliberar, eles vão escolher de formas diferentes. E o pressuposto da ética, o primeiro ato dele é escolha. E aí a grande provocação é o seguinte, não há garantias. Nunca haverá garantias para o discurso da ética. Até porque, por exemplo, eu vou usar uma reflexão, se Deus nos deu o livre-arbítrio, significa que a responsabilidade é nossa. É nossa. E aí, uma brincadeira que eu faço com os amigos, isso é uma grande sacada. Então, você está por sua conta, vê bem como você vai escolher. A responsabilidade é sua, né? Exatamente. Alguns tópicos que foram colocados pelas pessoas nas ruas, eu quero dividir aqui contigo. Um deles foi sobre preconceito, um deles falou um pouco sobre isso. Queria que você falasse para nós sobre esse assunto. Tá, eu vou aproveitar, vou dizer o nome dele, que é um professor que eu tive, eu tenho muito carinho, muito amor por ele, ele teve grande influência. O professor Sintra dizia o seguinte, que reproduzindo um outro filósofo, chamado Emmanuel Levinas, que toda relação é uma relação de pré-conceito. Então, quando eu chego até você, eu já tenho um pré-conceito estabelecido. Então, a gente não consegue escapar. A questão é, como que eu vou lidar com esse pré-conceito? E aí, tem uma questão. Esse pré-conceito que foi estabelecido, eu posso ir por empatia. Mas e se eu não fui com a sua cara? Então, eu posso convidar do princípio. Então, se eu não vou por amor, eu posso ir por moral. Porque, sejamos sinceros, às vezes, a gente não vai com a cara de alguém. Acontece. Sim, sim. Não é verdade? E a gente sabe que tem aquela primeira impressão feita nos primeiros segundos que a gente olha para alguém, né? Sim. Nosso cérebro faz isso de alguma maneira, né? Sim, exatamente. Então, fala para a gente um pouquinho sobre, quando alguém fala sobre preconceito, aí a gente poderia falar em várias situações. Todo mundo, a gente vai direto pensando, por exemplo, no negro ou na mulher, todo mundo, em algum momento, pode sentir que sofreu preconceito. Eu, como mulher, vivi situações de preconceito interessantes. Às vezes, quando eu chegava, ainda mais quando eu era mais nova, em alguma igreja, para pregar, as pessoas olhavam e falavam, quer dizer, você, eu ouvi isso várias vezes, porque era mulher, jovem, loira, e cada um, talvez, na sua profissão, na sua área, tenha sentido, tenha sentido que estava sofrendo preconceito. De fato, isso existe? Ou, às vezes, é coisa da nossa cabeça? Não existe, porque existe a questão do acolhimento. Agora, inclusive, até retomando aulas que eu tive com esse querido professor, eu li um livro que a gente fez em alguns seminários na época, sobre as 12 faces do preconceito. Um livro bem simples, bem gostoso. O que ficou interessante para mim na época é que é o seguinte, existe o preconceito do baixo, do alto, do gordo, do magro. Ninguém vai escapar, né? Não, porque toda a relação é uma relação de preconceito. Eu já parto do princípio do preconceito. Então, sempre vai ter. E aí, tem uma questão interessante também para a ética, que é o seguinte, a ética é uma ciência da conduta. E existem diversas óticas que vão analisar diversos tipos de conduta. por isso éticas. Por exemplo, a ética da conduta, a ética do resultado, a ética de princípios. Ok. E aí, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, vamos pegar três tipos de pessoas. Uma que não tem entendimento, não sabe nada sobre esse discurso. Ele fará suas condutas, talvez positivas ou negativas. Ok. Ele tem responsabilidade porque o livre-arbítrio é dele. Você tem um segundo personagem que tem um entendimento, mas mesmo assim, ele faz coisas opressoras ou de não acolhimento. E aí, tem o terceiro nível que é o desclarecimento. E aí, o pressuposto é que nós estamos aqui vivendo o terceiro que é o desclarecimento. Então, por mais que nós tenhamos um pouco de entendimento, nós precisaremos sempre falar do discurso da ética. Para quê? Para que cada vez mais estejamos em um processo de esclarecimento. Então, o caráter, eu dependo só dele? Alguns têm bom caráter, boa formação. E quem não tem? Então, esse precisará, além do entendimento, sempre estar num processo de esclarecimento. Eu não posso ficar só à mercê de caráter. Eu preciso ficar à mercê de empatia, à mercê de princípios, à mercê da minha escolha, do bom uso da liberdade. Tudo isso tem a ver. Eu quero te perguntar sobre... Alguém disse aí no bate-papo sobre as questões do dia a dia. E eu conversava com uma moça que é dessas que também foi para as ruas e fala sobre corrupção e ela tem um discurso sobre o assunto. De fato, ela procura entender e ela me disse que... Ela tem um salão e ela me disse que ela esqueceu de pagar uma conta, uma conta antiga e foi pagando as outras, cortaram a luz do salão. Foi isso que aconteceu. E daí, chegou um rapaz e falou, né, de uma empresa X, falou para ela, eu ligo se você me pagar tanto. Ela olhou e ela estava me contando isso recentemente. Ela falou, eu não dou propina para ninguém, vou ficar sem luz, vou lá e vou ver o que eu faço. ela disse que meia hora depois chegou o rapaz certo mesmo da empresa e ligou porque ela já tinha pago, enfim, X. A questão é, muitas vezes, poderia não ter ligado na hora, muitas vezes, há um preço a ser pago quando a gente escolhe ser ético, ser correto. E aí, a ideia é ir até o fim nisso que a gente acredita. Isso tem que estar intrínseco em nós para a gente conseguir até o fim? Essa é a minha pergunta. Tá, olha que interessante. quando você diz intrínseco, parece que já está garantido. E aí, não vamos criar um discurso, um falso moralismo ou achar que a coisa é óbvia, porque o discurso não é óbvio. Então, eu tiraria a ideia de intrínseco para dar mais responsabilidade, por exemplo, às pessoas que estão ouvindo agora, de que elas terão sempre que se convidar ao discurso ético, porque não há garantias. Por exemplo, até ontem, eu agi muito bem, mas eu não sei se hoje eu estou afim de ser ético, pode ser que ela nunca tenha aceitado propina ou entrado no universo do suborno. Mas pode ser que aquele dia, por algum motivo, ela não esteja afim e por algum motivo ela escolhe não ser ética. Agora, olha só que interessante, só um pontozinho. Se ela escolhe fazer a propina por intenção, por querer ver as vantagens pessoais e imediatas, eu não vou dizer que ela agiu bem ou mal, ela simplesmente escolheu uma ética, a ética de intenções egoístas. Só que tem um detalhe, para fechar esse raciocínio, o interessante da ética é sempre você perguntar, o que eu vou fazer agora? É bom a médio e a longo prazo? Dica, se você perceber que a médio e a longo prazo não será bom, porque pode te criar armadilha, é uma intuição que vai te dizer, cuidado, não faça essa escolha. Muitas vezes, escolher imediatamente é bom, mas e a médio e a longo prazo? E tem o seguinte, se todo mundo escolher essa ética egoísta e fizer o que é melhor para si, o mundo vira um caos. Exatamente. Você já imaginou todo mundo fazendo errado? O que que foi? Já imaginou? Exatamente. Você pode ter risco de cair na barbárie. Exato. E aí você acaba de alguma maneira incentivando o outro. Olha, eu acho que a gente abre aqui um leque para muito mais perguntas, para muito mais da participação dos nossos telespectadores. E eu queria que você finalizasse, infelizmente a gente tem que finalizar, vou te convidar para voltar mais vezes, mas eu queria que você finalizasse deixando um recado para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a gente fica diante de situações e a gente pensa, e agora? Qual vai ser o meu próximo passo? O que que eu faço? Porque é interessante a gente te falar que a vida muitas vezes nos traz situações que nós nunca imaginamos. E quando o teu chefe, estou dando um exemplo do que pode acontecer, porque já me falaram sobre isso, te chama na sala e te pergunta, eu confio em você, me fala sobre a conduta do fulano, porque às vezes isso acontece. E aí? Você conta o que o fulano está fazendo de errado, se ele está saindo mais cedo, se ele pediu para alguém bater cartão, estou dando um exemplo. Ou não, você fica quieto. Qual vai ser a sua ética nessa situação? Porque às vezes a gente tem que pensar rápido, né? E diante de tantas situações da vida, qual a orientação você deixa para quem nos assiste? Como especialista no assunto? Tá. Você percebe que a gente acaba, por mais que a gente abra, mas a gente sempre cai no mesmo ponto e a coisa é muito simples. É só você fazer a pergunta, por mais que eu me repita. Se você escolher isso agora, essa escolha que você fizer, essa conduta que você está conduzindo na sua vida, ela vai ser bom para aquele momento? Sim. Mas ela pode te criar armadilhas a médio e longo prazo? Se sim, então tome cuidado. Isso aí eu posso estar pensando só em mim, né? Esse primeiro, não preciso nem, eu sou raciocinado que seria melhor para mim até, né? Nesse primeiro momento. É, pode ser ruim para você, pode ser ruim para o seu corporativo, pode ser ruim para a sua família. Agora, eu posso... Pode ser uma pegadinha do seu chefe. Pode ser uma pegadinha, exatamente, para saber se ele pode confiar em você para te dar mais responsabilidade. Agora, eu gostaria de fechar com uma reflexão que eu acho bem interessante. Até o século XX, existia uma preocupação na qualidade da produção de produtos e serviços. Aí você pega uma ciência, por exemplo, o 5S ou 6S, que se preocupava com os meios e os fins dos produtos. Ok. Na era da informação, quando sai a era do consumo e a era da informação, da tecnologia, da internet, das redes sociais, a partir de 90, todo mundo tem acesso a tudo. Então, o século XXI está mostrando, ainda que a gente tenha essa crise no Brasil, mas a humanidade está num processo de evolução, e isso me deixa muito animado, que diz o seguinte, o século XXI está cada vez mais se tornando intolerante para quem é intolerante. Então, qualquer conduta inapropriada, as redes sociais, te respondem imediatamente. Então, vê bem o que você vai fazer. Então, a gente percebe que a humanidade está se esclarecendo. na política sempre houve corrupção, sempre fizeram isso. Mas por que isso está acontecendo agora? Porque o século XXI, a nossa sociedade está se tornando cada vez mais intolerante para com os intolerantes, os opressores. e como o mundo inteiro tem repercutido. A gente pode falar sobre a nossa política, mas o mundo tem repercutido sobre o que acontece de ruim no mundo. Então, a intolerância, a gente percebe que ela acaba globalizada mesmo, não é verdade? E, olha, a gente ficaria aqui falando sobre muitos assuntos, infelizmente, eu estou caminhando para o finzinho, mas eu quero te deixar uma pergunta que eu acho muito importante, que é sobre pais e filhos. Como criar os filhos da melhor maneira nesse momento e até que ponto a escola, a igreja, os outros núcleos que essa criança frequenta são fundamentais. Você vai me responder isso daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Eu volto agora a conversar e deixei essa pergunta e refaço para o nosso convidado. Samuel, quando a gente fala de crianças e ética, papel da família, papel da escola, papel da igreja, dos núcleos que essa criança frequenta, isso é importante? Olha que interessante, eu tenho uma amiga, há muitos anos que frequenta a minha casa e depois do seu casamento ela teve um menino e esse menino, como qualquer criança, ele manifestava condutas inapropriadas. Então eu vou trazer uma linguagem. Para os gregos, existe uma preocupação muito forte da formação da criança e olha que interessante, uma vez eu disse assim para ela, ela falou assim para mim, Samuel, eu não sei como educar o meu filho. Eu falei assim, mãe, presta atenção, tudo que você fizer, você não ferir a conservação, o bem-estar e a felicidade dele, não colocar em estado negativo, ou seja, se você não tocar na dignidade dele, tudo que você fizer será válido. Ela, como assim? Conta mais sobre isso. Como assim? Eu disse para ela, toda vez que o seu menino manifestar um vício, uma conduta inapropriada, você pegue na hora aquele momento e eduque ele, esclareça ele. Toda vez que você identificar um vício e você tratar naquele momento, estirpando, tirando aquele vício e tornando virtude, ali você está fazendo um sujeito ético. Ele pegou o passarinho e está afogando o passarinho, o coelhinho, o bichinho, por exemplo, que é o que algumas crianças infelizmente fazem. O que fazer nessa hora então para exemplificar? O que fazer? Por exemplo, se eu pego naquele momento, é lógico, criança, eu não posso ter um discurso muito abstrato, mas se eu falo um pouco da importância de respeitar aquela vida, de quanto é frágil e quanto as coisas poderiam fazer positiva, ou seja, filho, isso não é apropriado, isso não é bom. Se você gostaria que fizesse com você, então você aumenta o nível de consciência, estirpa o vício e propõe a virtude. Isso é a formação do sujeito ético. Sem xingar, sem falar, está vendo, você é o imprestável, que é o que algumas pessoas fazem, que é isso que você falou, não pode ferir dessa maneira. Isso. Não tocando na dignidade, tudo é válido. Ah, você vai ter que voltar. Você aceita nosso convite? De volta mais vezes, foi excelente o nosso bate-papo. Quem quiser entrar em contato, site www.eticas.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado. Obrigado.